Pera aí cu de cachorro Que poxa é essa aí que você tá fazendo rapaz Aí você esculhamba né Aí você quebrou o clima total Bunda de cachorro Poxa Eu fazendo a danzinha aqui do acasalamento do tchan 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 do lê 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 Se atualize meu filho Oh meu Deus Essa danzinha do Michael Jackson tá ultrapassada Não gostou de Michael Jackson já não serve mais pra mim E quem disse que tu serve pra mim Vaza daqui bico seco Até pra arrumar mulher hoje em dia tá difícil Tu é doido Não tem nem como esculhambar aquele filho de uma mãe É filho de uma gata Se fala é filho de uma gata Não tem como esculhambar um filho da hora daquele Apareça filho de uma lê Ele correu com voz quinta Oi rapaz Obrigado pela informação Rapaz esses arbustos Hoje em dia Fala Tecnologia né 2023 chegando Adianta otaku Ó já adiacionaram até xingamento no negócio Tá bom Não precisa escolher a bala não Já vou Você sabe o que é a broca do foiro não passar nem sinal de wi-fi É o que tá acontecendo aqui agora Eu sou predador Sou Mas perto de uma Ai pode dizer uma anaconda ou nilda Dessa aí Eu sou uma jacaroa Jacaroa nildes Quem vai aí? É maluco Eu tô aqui naquele modo Tô invisível Quem vai se mexer lá aí? Ah esse touco é macio Acho que eu vou dormir aqui Ó que laço do passarinheiro Rapaz estamos num século hoje em dia Que tudo mudou Antigamente Quando vinha uma cobra Os caras iam pegar um cacete Pra picar lá poxa Hoje em dia Os caras querem filmar Rapaz Olha Que dona no telha do santa Olha esse Vai pegar a vassoura ali meu amigo Vai morder a gente aqui Tu vai deixar Tu vai ficar filmando ainda Tira essa criança daqui Irresponsável Se eu quer saber de celular Eu vou picar você em do Lá ele vai picar Lá ele infinito Vai tirar a criança não Então receba nos peixes Não entendi Você está dando risada Porque eu estou coçando aqui Não está pegando no lugar Que está coçando Por que? Isso é bullying Não entendi Vou na justiça dos gatos Onildo hoje Lá no Ibama Onildo Denunciar você Que está dando risada aí Se você não sabe Lançou a nova lei aí agora Que defende os gatos Que é gordinho E se você rir Vai preso Ria pra você ver de novo E está rindo Tá bom Receba o processo Calma Eu vou explicar a vocês Vocês estão achando Que o ovo da Páscoa De chocolate Vem da onde? Não Estou explicando Tem o que fazer Né minha gente? Nem assim não Aparece do nada assim Na sua geladeira Na sua mão É o ovo da Páscoa Não Aqui o ovo da Páscoa Como é gerado Viu? Pare com isso Mas é isso que eu quero falar Com você rapaz Se fosse com a galinha Ainda ia manchou um galo Lascou Mas já estou aqui né Não vou dar viagem de bala É o que rapaz? Chulepa O que que você fez isso meu filho? Hein? Chuchu O que é isso aqui filhão? Vou falar pra você Semana passada Eu falei com você Márcia Traz uma Uma cachorrinha pra mim aí pô Porque eu só vejo tu e Cláudia Aí trabalhando legalzinho Só fico ouvindo Mas eu nada Eu vou sair pra rua Tu não deixa Tranca o portão Traga um negocinho Pra mim também Eu tô cavando Esse buraco aqui Vê se eu consigo Travessar esse muro Pra passar pro outro lado Dar uma fugidinha E voltar Sem ninguém saber Mas como você me pegou No frago Lascou Traga uma menininha aí Cadê linha E hoje mais cedo Eu falei Nada hoje Tira minha paz Quase eu xingo Esse plástico aqui Tu é doido E o bestalhado rindo ali Gustavo Eu queria arrancar Essa embalagem também Essa tampa aqui Arrancou a outra Mas deixou essa Pra dificultar as coisas né Pra dar risa Na minha cara né Fio do carro Cheio de graça Você Você não é ave maria Mas tá cheio de graça Olha Tem gente que não se toca Na gente Tem gente que paga De dor Que hora é essa Aí no seu relógio Não é meio dia não Aqui já é meio dia Ela acordou Onze horas Tá fazendo a comida Ih É me atrasar Minha comida Não Amanhã Seis horas da manhã Eu tô fazendo a mesma coisa Pra ela acordar cedo E não acordar tarde E Botar minha comida cedo Porque Ninguém merece Até ela botar minha comida Ficar fazendo zoada aqui Quero nem saber Amigo 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 Tipo assim Eu sou uma preguiça Sou Mas Eu ando rápido Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Tá ligado Faço meu fretezinho Rapidinho Larguei de preguiça Tá ligado Agora Você quer ir pra lá Ou quer ir pra cá Tem que ser rápido Não seja preguiça A graça é essa Pois é Não sei como é Vou falar Não sei como é Não sei como é Quem é Não sei como é